Salve rapazes, salve aqui é o Matheus, trazendo mais um vídeo pra vocês, bom rapaziada, começando aqui num lugar diferente, num carro diferente que vocês não viram, mas eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. Tô com o meninão famoso aqui, pra quem não conhece, esse aqui é o Du, mora lá com o Mike, esse aqui, mano, esse aqui, velho, esse e o Mike, velho, junto, o dentinho, Deus o livre. Dá merda. Dá, muita merda, mano, e hoje a gente vai fazer umas correrias que a gente precisa achar um celular novo pro Du, lá no shopping, porque, mano, hoje é carnaval. Olha como que tá a Londrina, tudo fechado, tudo negócio saiado, então, mano, só tá aberto o shopping hoje, e a gente vai dar uma passada lá no shopping pra ver se a gente acha o celular do Du, e aproveitar, mano, porque eu tenho que comprar uma cola, que chama cola de para-brisa, acho que é a PU. O Modena tá precisando pra gente dar um trato nos para-choque e tal, nos apliques da Saveiro, porque, mano, Saveiro Cross, quem tem sabe com o que é, solta tudo, vai soltando tudo com o tempo, então a gente vai dar uma geral nela. E, mano, a Saveiro fica pronta hoje, graças a Deus, duas semanas sem meu carro, mano, tô ficando louco já, não consigo fazer absolutamente nada, então o pessoal que tá reclamando das frequências de vídeo aí, mano, calma que agora eu volto ao normal, e logo mais, semana que vem, dois vídeos no canal por dia. Fica atento aí que o bagulho vai tá hypado. Então, mano, vamos fazer o seguinte, vamos lá pro shopping, chegando lá eu volto pra vocês, e... Tomara que deu tudo certo, tá? O maluco tá saindo pela direita, tá, bruxo. Até tentei filmar pra vocês o lanche, mas não sobrou nada. Dá uma cara de morto? Maluco do céu. Tá virado também? Tá virado. Acabei de comer. Acabou de comer. Acabei de comer, não tem nem levantado aqui. Mano, até tentei filmar pra vocês o lanche, mas não deu nem tempo, mano. A gente veio no shopping aqui de Londrina, a gente veio em um dos shoppings aqui de Londrina, porque é o único lugar aberto, tipo, literalmente, no carnaval, a cidade fica uma bosta, fica parada, não tem nada. Nada, nada, nada. Né? Eu quero ir lá no centro, tá tudo fechado. Verdade. Aí, você já viu, né? Quem tem money tá descendo pras praias, e nós fica aqui. E nós, ó, deixaram nós dois aqui, descendo pra praia. Não vou falar os nomes aqui, né? É, é verdade. Depois vocês vão ver lá, que vocês vão ver quem que vai tá na praia. E, mano, a gente ficou porque meu xodó tá aqui em Londrina, é o Saveiro. Então, a gente tem que cuidar, mano, dela, porque hoje ela fica pronta, graças a Deus. E, mano, tem um lugar aqui do lado do shopping que tava aberto também, que é materiais de construção. E, mano, a gente achou a cola que vamos conseguir colar os apliques da Saveiro Cross, mano. Você que tem problemas também, compra isso aqui, velho. Vamos ver se hoje ela é boa pra isso. É da marca Puvitec. Ele é um V da Calha, tio. Ele é bom pra caramba. Não trinca. Ele resiste à humildade de raios UV. E a fixação é extra forte. Compre já. A Puvitec cinza. Muito boa. O que eu fui comprar ela, velho, foi, tipo, meio que um collab. Foi o Modena barra Danilo. Danilo Crespo. Então, tipo, os dois falaram pra chegar isso aqui. Eles acham que é boa. E vai ficar top lá, mano. Tem que colar uns apliques lá que tá bem solto. O Modena vai dar uma geralzão pra nós. Vamos lá buscar a Braba. Porque hoje, quem vai andar na Saveiro vai ser o meninão. Eu quero testar a Saveiro, não vai ser. Esse vale é nervoso. E, ó. E, ó, o Du tá com o canal também, mano. Quem não é inscrito no canal do Du, corre na descrição aí. Se inscreve no canal do Luar. Porque é o seguinte. Cara, aí tá me desafiando pra tirar um racha de barulho. Quem vai dar barulho. Se é o som da Saveiro ou se é a moda dele. Tem uma... Como é o nome? Mas GSX tá soltando. Será que vai dar barulho? Eu acho que você não ganha, hein? Então, mano. Vamos ver isso aí. Mas, mano. A gente vai gravar certinho. E você que não acompanha o canal do Du, se inscreve aí. Tá na descrição. E, mano. Acompanha também que ele grava bastante motovlog. O cotidiano deles lá na casa 021. E, mano, é um rolo da mexiga, velho. Aqueles caras lá. Você tá louco, mano. Chegamos. Uma braba. Vai tomar um cu. Sai fora. Depois você paga uma coca pra nós. Tem. Oi. Nossa, a Verona. Você viu que bonita, mano? Desafiou a porracha. Essa daqui? É. Mas qual dos rachas? De som ou de correr? De som? Aí, hein. Você não ouve. Ninguém sabe, mas eu vou desafiar ele hoje. Hoje? É. Ninguém sabe. É novo nem ainda. Então, não sei. Vamos ver, né? Vamos lá falar com ele. Qual que é? Aô, famoso. Nossa, mas nem tá empoeirada. Entendeu? Tá suave. Só na boa, moleque. Só vão, tio. Você viu a missão que eu fiz? Não. Ficou... Ficou quase uma hora naquela fila lá. Aí vai lá pedir o... Ah, tá lá. Aí pedi o Uber. A bateria acaba. Tava lá até agora. E aí? Firme? Tio, quero mostrar primeiro pra você. Nossa. Caralho. Caralho, tô sem reação, tio. Tava torta aqui também? Ó, já que eu vou entrar aí. Vou ver as rotas aí. Olha, cara. Filho da mãe! Filho da mãe? Mano, eu tô indo aqui. Mano, vocês vão entender por que eu tô com essa reação. Você lembrou do Mufato? Da Madre que riscaram meu carro de fora a fora? Os quatro riscos? Acha eles aí. Zero, tio. Olha isso aqui, rapaziada. Eu tava achando que tinha uma só do jeito que você tava indo. Olha isso aqui, tio. Era riscão mesmo, brabo, velho. Saiu tudo, parça. Caraca, tio. Ô, moleque é o toque, né? Não tem jeito. Olha o outro brabo ali. E aí, danado? Não, não. Bom? Só bom? Claro. Agora, olha isso aqui, Du. Você tava junto no bagulho. Você viu como ficou. Olha isso aqui, rapaziada. Mano, não é por nada, não. Mas o moleque morre, hein? Tio, esse cara é o toque, mano. Não tem jeito, parça. Ficou perfeito. Olha isso aqui, mano. Direto da Vox? Direto da Vox ou nem? Diretamente da Vox. Olha isso aqui, tio. Nossa senhora, velho do céu. Carai, velho. Você tá maluco? Não foi nada não, mano. Vocês estão de parabéns aí, viu? Esse cara é? Muito mal, né? Muito top, hein? Mano, vocês acompanham aí. Vocês sabem que riscaram ameaçadas a vida de fora a fora, mano. Sumiu. Jãozinho, preciso falar com você. Oi. Tem uma missão aí. Você viu que o cara desafiou a forracha aquele dia lá, né? Vamos, né? Hoje, na hora que minha cor sair aí, eu vou dar uma trovada só pra ver o que ele vai falar. É, ele vai ficar bem com vergonha aí. Ele tá montando sono, tá? Ele tá tentando. Ele tá, né? Ele não consegue chegar. Ele tá quietinho. Você já viu tocando, né? Eu já vi. Tá forte? Tá forte, tá forte. Falta você montar também lá um pá, hein? Ah, eu não. Você tem que ir pra entrar no bagulho também. Eu não gosto muito. Ah, não gosta não. Não gosta mais que lasanha, filho. Isso aqui? Antes eu mexia muito, mas... Golfeira brava também, baixo. Falta baixar mais um golinho. Um pouquinho, mas às 20 não deixa, tá? Nossa senhora. Pega tudo já, tem que pegar tudo. Você vem de estona 18 e já tá pegando. Já tá pegando tudo, você imagina eu andando às 20. Você tá louco, velho. Mas o que você acha que ele ia falar? Ah, rapaz... Eu achei que ele ia dar uma risadinha. Ele ia falar. Ele ia dar uma risadinha, ia ficar meio sem graça. Ele falou a vez, onda. Foi velho foda agora. Vamos dar uma olhada lá. Foda brava. Vamos dar uma olhada nas novas rodas do Modena. Ô, sem palavra. Você viu? É o verdadeiro toque, né, tio? Não, não. É o verdadeiro toque, né, mano? Não, mais ou menos. Você é louco. Olha a minha cara, tio. Não dá nem cabelo sorriso, hein? Show, né, tio? Falei pro pessoal que eu vou ver as novas rodas aí. Eles só vão ver a minha reação. Vamos ver tudo no seu canal lá depois. Quero ver. Mas é pra você postar, hein, tio? Eu vou postar. Cobra ele, hein, rapaziada. Olha que trabalhador, que orgulho, mano. Vou mandar um. Nossa, tio. Vai ficar brava. Que pneu que é esse? Pneu 65. Vai pintar? Ai. Tem uns raladinhos. Tem que ser prata, né, tio? Curtiu as rodas? Vocês vão ver no canal do Modena, tá? Então, mano, na descrição aí tá o canal do Modena. Segue lá que ele vai postar tudo, tio. Vai postar tudo lá. Tudo desde, né, tipo, pegando, mano, a saveiro até ele, tipo, transformando ela igual tá agora, tio. Então, tipo, você que tem curiosidade pra saber como que ele fez todos os passos, ele vai mostrar tudo no canal dele. E ele vai mostrar também as novas horas da saveiro dele, mano. É 18? Ai, que bom. Você não quer brincar mesmo, não, né? Você não quer brincar mesmo, não, né? Não, a minha já é 18, é caro dos pneuzinhos mesmo. Que lá é maior que o meu, hein, tio? Hã? Que lá é maior que o meu, hein? É bom, hein? São 9,5. Meio é 215,35. Nossa Senhora. Não dá. Esqueceu. Parar choquinho. Nos aplique, tá coladinho. Aqui tava solto pra caramba também, ó. O monte dela. Pus o trampinho aqui, ficou monstro. E aqui tá secando, mano. Aqui tá sendo mais complicadinho, porque a cola demora. É aquela cola que a gente comprou, tá demorando um pouco pra agir. Mas, logo mais também tá daquele jeito. O bagulho merece ser um banho, isso sim, mano. Rapaz do céu. Agora, checar. Marcha. Marcha, ó. E você, tá plantando aqui ainda. Você viu? Eu não posso mostrar muito. Não posso. Vocês vão ver só no canal do Moderna. Vocês vão ver só no canal do Moderna. Ó, só uma espirada, ó. Eu voltei, tio. Limpando. Olha, o bagulho tá ficando pancada, hein? Ó, a bala de spray, mano. Só pra curtir o carnavral do Moderna. Tô pensando no seu bolo. 6V, rapazes, é. No Londrina e região. Uma Saveiro Prata Cross. Com umas rodas monstras, que eu não vou falar qual que é. Já tá aparecendo, né? Com 6 minas. Linda Saveiro, mais 3 na carroceria. Caldoson. Não vai ser eu, não. É o C. É o Moderna. Você pode que tá uma Moderna. Não pego ninguém, faz 5 meses. Ah, Moderna aí, Jão. É verdade, Jão? Não é verdade, Jão? E, Moderna aí, não é oposente, ó. Verdade, Jão? Aham, beleza. Eu sou feio, lazarento. Você faz uma campanha, rapaz. Pra que fazer isso? Procura sua namorada pro Moderna. Olha lá, eu vou fazer um quadro. Quando você andar com esse cara aqui, eu vou falar pra você, hein, Moderna. Você tá pro mar. Esse é bonetão? Esse aqui eu vou falar pra você. É o Boni? É o Boni? Esse aí que é o Boni? Bonetão do Paraná? Esse aqui é o Teor, tio. É o Boni, Moderna. Vou falar pra você. Ah, fala aí, mentira. Mentira, hein? Aê. Olha lá, esse aqui só ri. Eu sou o cara de creme. É, né? Bom, rapaziada, agora chegou a hora de mostrar o resultado final pra vocês. E aí, fião? Tá com sono? Um pouquinho. Tá cansado, né, tio? Eu também tô. E aí? Ficou top? Curtiu? Você viu, mano, o Du tava comigo na batida e ele viu como que ficou, mano. Mano, os caras tão de parabéns aí, velho. Isso aí é louco, tio. O trampo ficou pica, velho. Ficou, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Olha o trampo do Moderna, mano. Eu vou tentar pegar aqui pra vocês terem uma noção. Foi bem aqui, ó. Onde é a batida. Tio, olha isso, mano. Voltou parecendo da G7. Nova, direta da Volks. Não tem jeito. Mil. Não tem jeito, tio. O moleque é o toque. Eu falei pra vocês. É o brabo. E é isso, mano. Encosta todo mundo no canal do Moderna. Dá uma força lá que vai sair o vídeo das rodas. O moleque é brabo. E, mano... Vai ser um vídeo da flunaria, da pintura, da montagem e... Nossa, tem uma carreira de vídeo. E fora também... Que, mano, muita gente tá pedindo aí pra gente tumultando as portas da escola. Não vai tumultar com as duas, hein? Vamos aqui, vamos. Agora eu vou te sabendo nova. Casola nova. Vai dar bolsa. E eu vou com a minha tampa nova. Olha... Só falta a faixinha, né? Parece a da Trend agora. A placa, hein? Ah, tio. Pra aparecer. Mas aí, tio. Rapaziada. Nós fizemos mais uns negócios aqui, ó. Mano, eu acredito que se não estressar tanto, não cai. O pior é que aquele rapaz ali acabou de sonhar. Teve um sonho hoje e caiu tudo para a choca. Ah, tá, meu. Foi. Foi, né? Cuidado, que eu sonhei essa noite. Pior que é verdade, mano. Então deve ser o meu, porque o meu tá quase caindo. Você viu o trampo que a segurada vai ter pra mim lá? Pior que é verdade. Olha lá. Desgraça. Pior que é verdade. Olha lá, mano. Pelo amor de Deus. Vai, se Deus quiser. Mano, aqui, eu já cheguei a mostrar em vídeo também, tava solto pra caramba. Isso aqui foi uma... Tio, agora dá pra você meter um bicho aqui. Não sai, né, tio? E aqui, mano, essa cola secou muito rápido, porque essa aqui é uma braba, né? Essa aqui é uma cola de para-choque mesmo. Essa aqui é... Tá zero, tio. Colou, meia horinha tava colado. Tá zero. Graças a Deus. Agora sim, rapaziada. Muita gente falou, Matheus, cadê os vídeos? Tá muito vagabundo, não tá gravando, não sei o quê. Rapaziada, não é isso. Primeiro, mano, tava sem meu carro, não conseguia fazer nada, tava ficando doido dentro de casa. Doido, doido, doido. Hã? Segunda coisa, rapaziada. Eu gravo com meu carro, mano. Vocês gostam de vídeo caçaveiro, eu tava sem meu carro, não tem como, mano. Então, tipo, eu acho que não tem nem uma terceira opção, não tem como eu gravar. Eu não gosto de ficar parado gravando vídeo dentro de casa, tá ligado? Eu gosto de sair, eu vou dar um olê, eu vou mexer com os bagulhos, que não sei o quê. Surpresinha, pô. Pro menino. Pro menino. Pro menino. E eu. Não, pra nada. Passei bem correndo. Longe de mim. Hã? Passei bem correndo, segurando na calça pra não cair. Caralho, esse cara é foda, tio. Partiu. Mandar o menino que ele tem que trabalhar ainda hoje, tá virado. Tem que gravar um vídeo, não vai gravar esse vídeo ainda hoje. Agora. Cê é louco. Nós vai. Do jeito que eu tô aqui. Por que, filho? Nós estamos andando com o Modelo, nós é o trampo agora. Agora, tio. Agora eu vou começar também, sempre também. Aí sim, eu vou... Da hora, tio. Agora partiu, vamos que vamos, Catiô. Olha a carinha de feliz. Não pega, né? Oi? Não. Não pega, né? 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 Ô, modelinha! Tô esperando, hein? Ah lá! Falou, rapaziada. É nóis. Falou, valeu, viu? Vou junto.